Este é o Peixão da Amazônia, o peixe mais luxuoso do Pará É o Peixão da Arena do Narmilso DJ Marcos e Gaiato, tocando todas Como se fossem da primeira vez, tá rolando um sentimento Meus pescadores estão na área, bora pra cima meu Dermador Dermador Diago Quando tu me dê um sorriso eu te dou um beijo Meu parceiro Edu dos Caramelos Meu parceiro Andrezinho do Cagueado Atrepara que tá chegando novidades aí André Tá com medo do amor e aí Deixa o velho eu tocar Deixa o coração depois se abrir Falou Bastilho da produção Quando tu me dê um sorriso eu te dou um beijo Vamos junto hein E lembrando que temos aí copos do Tabatá Somente cinco reais Só chega aqui no comando viu Copos personalizados aí do Tabatá Somente cinco com baratinho Deixa o coração depois se abrir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tocando todas Como se fosse na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez DJ Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fosse na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez Bora viajar É o Iago Mix, papai Bora vigarista A voz que faz Como é que é? Passa um filme na minha cabeça Quando penso em você E a gente já gravando um CD ao vivo Na arena do Narminho Seu Um sentimento de amor Nasceu em mim Peixão Mas que te conheci Fiquei assim O meu coração apaixonado Não consegue te esquecer Obrigado meu grande parceiro Márcio da Isatec Eu não saio De salário Como eu adoro Minha equipe mete trilha Sou da equipe Tamex Minhas primas do rock Sempre no som do coração delas Olha lá minhas primas Faz o T aí Pra matar Sou de Ananindewa Sou da equipe Tamex Mega príncipe negro Você fez Eu me apaixonar Como é que é? Sou de Ananindewa Da equipe Tamex Mega príncipe negro Eu nasci pra te amar O luxuoso O luxuoso A lorina do Narminho E lembrando que sábado Tentar matar e Brunetrio Em vigia Tá todo mundo convidado Nada faz sentido meu amor Se você não está Fico louco Estaremos aí mais uma vez No clube Betel Tocurando maçã Em uma super emoção Tamatai e Brunetrio Gente, gente Gente, gente E domingo tem a volta Do Tamatazinho Em Santa Rosa Lá no Escobar Você não vivo Você me perdoou Manhã de fogo Superfílico Dia dois Santa Isabel Prepara tudo sim Peixão Peixão Eu te dei meu coração Meus carinhos E o meu amor Você me perdoou Manhã de fogo Superfó Que me encheu de amor Metralhou meu coração Sua mão Chama no forte abraço Minha amiga Naná Apenas uma Junto com Andrezinho Do Cagueado E eu te dei meu coração Bora Naná Seja bem-vinda DJ nenê Tamatã O aquário vai estourar Fala meu aquário Aquário É o Tamatá No Normício Segunda hora É o aquário Do Peixão Da Amazônia O Peixão Da Amazônia Sucesso Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter Teu coração Aos impulsos Dessa feixão Que tomou Por causa de você É a minha produção Prepara que o sábado Tem trampo Te desejo Além do prazer Meu amor Sou o corpo Por você Meu grande parceiro Edu dos Caramelos Esse aí tem o meu carinho Velha Edu Como é que é Pescadores Pescadores Meu amor Me te gostar O meu coração Chama por você Eu preciso Canso Te amar Te amar Curtir Seu brisa Do mar O teu beijo Me faz sonhar Ao teu lado Eu preciso Sextar E viver Só para te amar DJ Tadeu Tá na área E seus seguidores A galera do Buraco Maravilhoso O peixão mais luxuoso E agressivo Do Pará Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui Conter Meu coração Aos impulsos Dessa paixão Que tomou Boca do meu ser Sem o segundo Consigo te esquecer Te desejo Além do prazer Meu amor Sou o corpo Por você E as minhas primas Do rock Já convidadas Intimadas Sabadão Tem um peixão Na Betel Divaldo 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 Vamos juntos Juntos Meu amor Me digo Onde estás O meu coração Chama por você Eu preciso Canso Te amar Te amar Curtir Seu brisa Do mar E aí Marcio Da Isatec Aqui Ao teu lado Eu preciso Sextar E viver Só para Te amar Te amo Te amo Meu amor Me digo Onde estás O meu coração Chama por você Eu preciso Canso Te amar Iago Iago Onde estás Curtindo a brindade O mar O teu beijo Me faz sonhar Ao teu lado Eu preciso Sextar E viver Só para Te amar Te amo Meu grande amor Três, dois, um Vá Vá O peixão O peixão Da maçônia Te prometo a descrição na tua frente Só capaz até te agir indiferente E aí, meus santos de marco E aí, Daniel da Raymond Shark Te prometo não mostrar tua camisa Não perderam E claro, tanto o Daniel quanto o Alex Te comprando Sempre ao lado das suas primeiras damas Sempre no aquário Só ficar de vez em quando Esse amor de contrabando Eu quero te ter Bem-vindos ao aquário Esse amor de contrabando Só ficar de vez em quando Eu quero viver Alô, DJ e Iago Mixi Toca aquela marcante Pai Dego Aqui tá na hora da galera Recordar E se apaixonar Meu garotinho Bora dar uma viajada Daqui a pouco ele tem pressão Seu amor de contrabando O peixão da Amazônia É agora! Iago! Iago! Me abrace forte Não diga que é o fim De janeiro te verso o fim Tento parar o tempo para te encontrar Fecho os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei a outros braços Para não pensar em ti E em breve o Tamatá completão Tento estar no armino Já estamos articulando o superavento com o peixão completo Abre coração Fala meu vereador Dinho Obrigado pela parceria você e o Ronaldinho Sempre promovendo grandes eventos em toda a região E o peixão sempre junto Pra cima Negatemporal O fenômeno natural do sucesso Olha o palenco e a primeira dama Mix Mix Tá valendo, valendo Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Oh yeah Você é dona dos meus sonhos Fica imaginando a tua boca dizendo assim Vem pro Tamatá Vem pra mim Oh peixão Você parece criança Deixa eu mandar aqui um forte abraço Minha equipe Banda Voou Meu grande amigo Jânio Caçarolo, Adriano Cabral Preto Mototáxi E a galera aí Junto com os pescadores Galera minha Banda Voou Tá matá Como é que é, como é que é, como é que é Não adianta esconder Eu tô machucado hoje por você O meu coração é um menino que chora por dentro Aquela noite de amor Olho nos olhos que falei amor Que na vida tudo passa Isso tudo passa Bruno e Trio Repita comigo Bruno e Trio Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Oh yeah Você é dona dos meus sonhos E aí Alexi Você é dona tua boca dizendo assim Alô André Cílio do Cagueado Você parece criança Que precisa aprender E aí Naná Que abraço Como é que é Olha a galera do fundão aí Quem quiser mesa Temos mesas disponíveis aqui viu Só chegar junto Que pegar sua mesa Aproveita que a cerveja tá bem geladinha E a galera chegando junto Aqui no Marmin Você tá matando Matalhão 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 3, 2, 1 Bora meu peixão da Amazônia O peixão da Amazônia Para vigarista Viaja do tempo E a galera de Bom Jardim da Amazônia E a galera de Bom Jardim da Barreta também tá aí presente Através da Amazônia Através do momento Minha vida E a galera de Bom Jardim da Amazônia É uma atrás 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 da Amazônia Eu tenho um problema Te faço um problema Vem aqui na frente vigarista É uma atrás da Amazônia Você não vê não consegue E a galera do Fundão Bora chegar junto Tem mesas aqui pra galera viu Me pegue no colo, diga que sou sua Fique à vontade no aquário Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem, por favor, faz isso ou não Eu preciso de carinho e atenção Se pede mais, um pouco mais Depois do amor, pede carinho, abraço Não vejo problema, me fez um pedido Eu levo pro cinema, vem logo me ver Não consigo entender, te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo, não tá mais sozinha Como eu te adoro Vem que és toda a vida Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem, por favor, faz isso ou não Eu preciso de carinho e atenção Eu preciso de carinho e atenção Eu preciso do teu abrigo Meu bem, por favor, faz isso ou não Eu preciso de carinho e atenção Eu preciso de carinho e atenção Acordar 3, 2, 1, agora, bora, bora O Peixão da Amazônia Relebra aí, pescadores! Quando você passou por mim, me deixou muito feliz Fala o meu equipe, bando a voo! Que querias me notar, algo diferente Obrigado, meu grande parceiro preto, bota táxi, caçarola! Se olhou pra mim, me deixou muito feliz Que querias me notar, algo diferente Meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri, o que eu sinto por ti É o desejo e paixão, é isso tudo do meu coração Meu grande amor, o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz, tenho muito amor pra dar Fora a bola! Bamba! A equipe disparando o sucesso! É a picape tá matando nas minhas! E as primas do rock ali também! Eu me apaixonei e você não percebeu Bora, minha banda, eu vou pra cima! Eu me apaixonei e você não percebeu Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso, mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava, quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Mas eu me apaixonei e você não percebeu Se eu olhar que podia amar alguém Só faltou o Alex e o Daniel ontem do buraco luxuoso Pode ser que um dia você olhe em mim também Pega o Tadeu, batizou a vila foi Eu me apaixonei e você não percebeu Eu me apaixonei e você não percebeu Machínio, fala pro Tadeu Me deixei paz, cara Tá te filmando aí, ó Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso, mas uma noite de amor Uma noite de amor Ela é meu parceiro Rogério Quando me tocava, quando me olhava Com a tensão, fala aí, ó A gente não escolhe Por quem vai se apaixonar Bora pros cabores A vontade de amar Esquece o medo de sofrer O peixão da Amazônia Relembra aí, ó É o peixão Agora, vai E as minhas primas do rock Sempre dando show à parte No peixão da Amazônia Já guardando elas aí No próximo sábado em vigia Dia 2, Santo Isabel 16, 17, Bragança E em novembro, São João de Ipiraba Será que elas vão romper fronteiras? Eu não duvido nada, viu? O peixão Meu amor, meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdi Bora que a cerveja tá geladinha Pega o da segunda-feira Top no Narmin, senhor O melhor salão de vigia Fechado com o Andrasilho caqueado O salão da nossa amiga Andréia 3, 2, 2, 1 É o pescador Tiago Mix O pescador do luxuoso Tamatá Segura o coração Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Na piscina minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ele ama tanto tempo e fica sem ligar Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez não E aí Andrasilho caqueado E a galera do salão da Andréia Forte abraço do Iago Mix E do Peixão da Amazônia Fechadão Com o melhor dançarino da região Andrasilho caqueado E a galera do Tamatá E a galera do Tamatá É só buscar Não finge que já me esqueceu Sabe de qual? Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, 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 briga, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Já não sei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E o meu bombonzino oficial Edu dos Caramelos Danale com toda a sua galera aí Hoje faltou um júri lá É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar Vai agora Mix Agora vai Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Ô peixão Ô peixão É o tabatado na miss Nem o sol Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Deixa eu mandar um abraço aqui meu grande parceiro Maxi Meu parceiro Rato O Fernando E o Eric A galera de Virginia Essa galera que realmente tem moral com o pescador Alô Maxi, alô Rato Alô Eric, alô Fernando O rock no aquário vai começar agora 3, 2, 1 E aí o Maxi do São Tomé Ele tá na área Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E beber de rás Até ontem Eu queria morrer solteiro Olhares e gastar de Não é o Fagner que tá aí não né É o Fagner Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração Gemília Rimochark Sempre muito bem representada pelo nosso amigo Daniel Aventuras não vivem Tá na área Bora Daniel Sem medo de me apaixonar Bora lá que se fica lixo Mas foi no teu olhar Que eu susseguei Fizeram um revezamento Fala pro Caio Caio vai lá Que amanhã eu vou Amanhã é minha vez O meu mundo parou E a minha vida Foda é que você de mim não saia Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar E eu juro até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Fala minha equipe Manda voo Eu juro Eu tentei E a minha nettrilha também tá na área É Curtindo o peixinho Aqui no larminho O foda é que você de mim não saia Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pagar o seu estudo hoje O perigo De gostar Eu juro Olha meu mano Josué do Caqueado E a minha razão Olha Josué Sérgio Meu amor Eu juro Até te evitir Amar quem não presta Descerra eu sim Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede, sofre Chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede, bis Eu tô matando o navio Descerra eu sim мет煎 Sai da frente Que o DJ vai estourar Sai da frente Que o DJ vai estourar Estourar, 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 estourar Bora começa muita pressão no quai O olho Bora, estourar, estourar Alô meus pescadores É o peixinho Agora Agora Estourar, 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 estourar Agora! Estourar, estourar Chega a me desmantar, eu aceitar Me pedindo tempo Mas ela não quer a separação Fala, vingarista! Não quero mais ser amante Assume o seu papel de homem Me punha no meu lugar Eu quero ser a titular Do seu coração Vai, meu peixão, peixão! Diga, se me ama Vai ter que me assumir Não só na cama Na casa, meus amigos Pra família e por aí Vai ter que ser assim No luxuoso tá matado Não tem que ser assim No luxuoso tá matado Deixão tocar pra mim Bora, bora, bora E a gol Conta aí Contei tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem, os olhos se encheram Falou meu parceiro Márcio da Isatec Um abraço, hein E a galera da banda voou também presente no aqua E você, só quis brincar com meu coração É o peixão da Amazônia, Zói Mas eu sei, é quem se faz, é quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver, você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Agora minhas primas Mas eu vou voltar pra você Você acabou de me perder E a Naná tá na área, o Londrezinho Tô no aquário Luxuoso Tamatar O peixão da Amazônia Somália Lida Vou te preparar que hoje a noite eu vou pulei, vou botar pra gerar Toma e o que? Você vai beber, vai chorar, vai ficar Você vai beber, vai chorar, vai ficar Vou te preparar que hoje a noite eu vou pulei, vou botar pra gerar Vai 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 E ninguém fica manou Bora DJ Iago, pegue essa cachorra Bora DJ Iago, pegue essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o anzol, puxa o carretel Joga o anzol, puxa o carretel Olha como é que é E joga o anzol Olha como é que faz Joga, puxa, joga, puxa Toma, toma, toma Vá! Chama o teu Fugu, Malvado! Valeu Peixão! Tentada! Vai socando, 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 vai socando... Jô Jô E do caqueado! E o Andrezinho do caqueado! Vai, vai! Toma que toma que, toma, toma, toma cá, toma que, toma que, toma, toma cá, toma na xereca, na xereca vai tomar Deixa eu virar Toma que, toma, 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 toma Sendo que o dançarino não tem concorrência Toma, toma, toma cá, toma na xereca, na xereca vai tomar Para, para, para Juca Matada e a dentada 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 Juca Matada e a dentada 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 dentadaросa Bora pescadora! do parecia pasto e aersãoarial O papo nos tira o mundo zeigen Dia 2 de outubro deveu matar em Santa Isabel Isabel É mais uma da família Zero Grau Inauguração do sítio do Inglês E o Peixão tá na área, tá em cima E o festival do Caranheiros de Bragança Aguardando o Tabató Dia 16 e 17 de outubro, Alamaram Vamos chegando Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Se for madrinha eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele que eu posso mal Se for madrinha eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele que eu posso mal Naquele que eu posso mal Vai, 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 vai Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, desce, sobe, dobe, vai Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, desce, sobe, dobe Se for madrinha eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele que eu posso mal Naquele que eu posso mal Agora vai fogo longo É a picape da montanha Agora o rock vai pegar fogo Agora o rock vai pegar fogo Agora o rock vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai fogo A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho Vai fogo longo É a picape da montanha Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Tá bonitão, meu nó cala na casinha e finge de copão na mão, tudo tá lindão Começou, 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 começou Começou a pressão do tá matar, a pressão do tá Olha o Adnildo de São Tomé, bora Adnildo Vai, vai 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 Um ponto de vaga E o carro inteiro Quem é? Tá matado O peixão É o que eu tenho, Mike Amava a princesa Mas tinha da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Chega meu beijinho E o filho da Maria E com todo carinho E com todo carinho Estraga ela no baba, Chino É o peixão O peixão da Amazônia No raio do sol, na beira do mar Segurou minha mão na luz do luar Obrigado, meu grande amigo Palenco Ele é a primeira dama aí no aquário Valeu! Preto, mototáxi, o Cassalolo, o Jani Toda a galera da banda voa O som vai ser feliz Alô, Alô, Adriano Cabral Alô, Adriano Cabral! Que me fez acreditar Que vale a pena, que vale a pena amar Bruno e a primeira dama, que vale a pena Bruno e Trio cantando seus maiores sucessos Que me fez acreditar, que vale a pena Que me fez acreditar, que vale a pena amar Marina do Narminho Alô, meus pescadores 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 Fala minhas primas do rock, ela me mete trilha Falando a mente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir Falando a mente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou cedo Falando a mente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá brincando Porra, tá foda Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa Me mandou um regadinho no caminho E aí, minha parceira, Adriano, Cabral, Alonjani, Alonjani, Alonjani Falou, minha banda voa, tamo junto, junto E o Preto, o Mototaxi, o Cassarola, tá tudo bem, galera aí, bebendo tudo Vão meus pescadores, amor Um peixão da Amazônia Hoje eu tô pesadão, carregando vários peixes, tudo que eu sempre quis, nunca vi ficar contente Mano, tá tipo bomba e hermina, bomba e granada Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, então joga na cara Desce o pé, doce 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 o pé, do Lá e deu massagem, imagina se nós dois nessa viagem sem liberdade Cheguei no Gilson Lachis e pedi aquele lanchão Quando eu olhei pro lado encontrei vários irmãos Relax, tu lembra dessa época aqui, ó? Era show de bola, galera! Te liga aí, ó! Ó, ó, ó! Agora! A parasita de oninova, sua paz e seu bebê pode Fundo tudo e te dou tempo a chuva de tossar Fora, meu peixão da Amazônia! Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir Ô, peixão da Amazônia! Vem pra cá se divertir 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! E aí Eduardo? Fala meu pescador Tadeu, quem tá por aí meu garoto? Ah tá, peraí, paciência. Eu também, eu a não vi, encontrei lá no baile funk Que popô é esse? 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 Fala minha produção do Peixão da Basônia, Zônia! Hoje eles estão liberados pra tomar uma, né? Que popô, que popô, que popô, que popô, que popê é? Fala meu gerente Wallace! Gerente Wallace Deixa eu segurar a batida aqui que eu vou chamar o meu pescador de Jeitadeu Pra abraçar a galera também, afinal de contas são muitos amigos hoje aqui Na Arena do Narmício, uma segunda-feira que a gente realmente Eu particularmente queria muito que essa segunda-feira ganhasse todas as semanas mais força Porque é a segunda que a gente vem reencontrar os nossos amigos, amigos de aparelhagem Os amigos que tem esse privilégio de curtir a segunda-feira aí com o Peixão da Amazônia Uma segunda gostosa, uma segunda entre amigos, seguidores, né? E é isso, tá deu? Quem tá por aí também, meu pescador? Obviamente, é o Iago Big C Pra mandar abraçar os amigos da sala que estão com a gente Também o Michel, o Gabrielzinho O Iago, toda a galera aí O homem do ponte do celular também tá por ali E também o Ali, galera do celular Toda a galera tomando todas Elas tão por ali, ó As minhas primas do rock E aí, Iago, o que é que tem daí? Bora pra contagem, vai trazer eu Três, dois, um E agora Vai, 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 vai Seja bem-vindo ao Peixão da Amazônia Quando eu mandar a putaria, vai a putaria, vai a putaria Desce com a bunda batendo o chão, desce com a bunda batendo o chão Rebola pra fora, rebola pra frente, a saúde Peixão da Amazônia Peixão da Amazônia Peixão da Amazônia É pra sentir pressão! Pra sentir pressão! Pra sentir pressão! É pressão nunca matar! Peixão da Amazônia Peixão da Amazônia Peixão da Amazônia Peixão da Amazônia Olha as minhas primas do rock! Agora sim! Bem pertinho do aquário! Peixão da Amazônia Peixão da Amazônia E a galera me seguindo no aquário! Peixão da Amazônia Peixão da Amazônia Peixão da Amazônia Está na área, aqui no Peixão da Amazônia. Valeu, hein? Alô, Marcelli! Alô, Pique! Joga a mãozinha pra cima, comece a doida! Comece a doida! Comece a doida! Três, dois, um, agora, agora! Alô, Salles do celular! Alô, Salles! Alô, pescador tocando as melhores! Alô, Arena do Normício! Alô, Arena do Teu beijo bate a saudade Com desespero não dá mais Não dá mais pra ir Galera, ainda temos aqui copos do Tamatá, últimas unidades Se quiser ser um copo, somente cinco reais, viu? Baratinho, coisa boa! Aqui no comando do Peixão! Aqui no comando do Peixão! Olha eu aqui no escuro Acende a luz, me enxergue, eu não aguento mais E a galera da banca do Edu dos Caramelo! E a galera da banca do Teu beijo bate a saudade Olha, vem pra mim, amor Olha, vem pra mim, amor Não deixa eu ficar como estou Só vendo com a minha dor Pelo teu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Fala Ronaldinho! Oh, 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 oh Tua minha dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pelo teu amor Viviane Batidão DJs Fala, Baxini, manda copo aqui, Baxini E Betinho estabelece O sucesso absoluto É bom, é bom Família, fute chumpe De cama pro mirim Um abraço, meu fute chumpe Pega copo lá que a galera quer copo Cadê o Baxini? Vai, 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 vai Onde for se for Pigo também vou Não consigo mais Viver tão só E entre nós Não haverá segredo Oh, my love Eu mando Alex Vigalista E a sua primeira dama E o mando Daniel da Raymond Shark também E a sua primeira dama Estão aqui no Peixão Eu sinto A minha vida Meu coração se entregou A você, querida Eu só quero o melhor pra ti Sabes bem que sim Tu não há ninguém És tudo pra mim Sem ti eu fico perdido Ao teu lado me sinto seguro Fiz um dedo pro meu corpo Conta aí, pescadores Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Avisa tua mãe Avisa teu pai Que eu vou te honrar Vou te assumir Tua mão vou pedir Pedir pra tua mãe Pedir pro teu pai Pra gente casar As melhores Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brigas com o meu coração Brigas com o meu coração Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão E um tremendo vacilão Nunca está presente Quando eu te preciso Sempre que eu te ligo Sempre que eu te ligo Estás com o meu coração E a galera do Celta também Tá aí um abraço Valeu galera Olha o estoque de copo Tá renovado viu Agora, agora, agora Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas na real é só atração Banda AR15 Disparado no sucesso AR15 Nunca está presente Quando eu te preciso Sempre que eu te ligo Estás com o amigo Para o Frio E esse chame de pé Mas não se eu tô aqui Juntos com as primas Com o vlog de Suga E o tempo dele delas Não tem para mim Sempre que eu gosto De tentar de mudar O Tira no Pé Meu grande parceiro, o Josué do Cacchiado O parceiro palego e a primeira dona por ali Alex, Vigalinho, Sabrina, Daniel da Rrr, Emanchater Eu sei que me amavas, mas não é real Bate no Tocchiado Esse tom de voz eu reconheço Este é o peixão da Amazônia Tendo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respire aliviado E aí, aí, aí Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo a calma Por vontade da pessoa Só dá pra saber se acontecer Olá, minhas primas do rock E aí, meu parceiro, o Maxi Te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E aí, pescadores No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele meu amor Tanto amor guardado